A leitura do Bíblio que em classe está em Atos 9, 31, 1 Coríntios 1, 1 e 2, Hebreus 10, 24 e 25. Vamos ler, Atos 9, Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham pais e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, agora, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificar-nos em Cristo Jesus, chamado Santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Hebreus 10, E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus! Olha aí! Só esses exemplos aí já deveriam ser suficientes para que ninguém vente de congregar em sua própria casa, de não frequentar uma igreja local. Só esses aí já bastavam, não precisavam de mais nada. Então, veja que é totalmente errado a pessoa não congregar. Na verdade, a maioria das pessoas que congregam em sua própria casa são pessoas que não se submetem a nenhum tipo de autoridade. Só isso aí já é suficiente para dizer que essa pessoa não está vivendo corretamente dentro do cristianismo. Porque a Bíblia diz, Obedecei a vossos pastores. Olha, então a pessoa não é submissa. Já tem até essas pessoas também que dizem que na Bíblia não existe isso, de ser pastor, de ter pastor. Mas a Bíblia não diz assim. Olha aí, obedecei a vossos pastores, orai a vossos pastores. A Bíblia diz também, olha, lá em Efésios 4, 11, são os ministérios, lá fala que tem um ministério, pastor. Então, não há como, né, torcer a Bíblia. Pessoas estão fazendo isso. Existe por aí uma denominação que fica dizendo aí que não existe pastor, que não existe dízimo, não sei o quê. O trabalho deles é tirar a gente da igreja. Aí colocar na igreja deles, onde não existem manifestações do Espírito Santo, porque eles dizem que essas manifestações é para a época dos apóstolos. Aí lá, eles colocam a pessoa na porta pegando bilhetinhos das pessoas, pedindo oração. Esses bilhetinhos são passados para um dirigente, né, um ancião, ocultamente. Aí o ancião lá na frente começa a dizer coisas das pessoas, e tal, baseado naqueles bilhetinhos. Aí eles dizem que esta aí é a manifestação do Espírito Santo. Então, é um engano terrível. São religiões totalmente falsas, desobedientes à palavra de Deus. Os dons não são naturais. Não é a pessoa ler uma coisa e depois ficar falando, não. Dons é sobrenatural. É Deus que revela. Não é a pessoa que lê e estuda alguma coisa sobrenatural para depois dizer na igreja. Os dons são manifestações sobrenaturais. Nós vamos ver alguma coisa sobre dons espirituais também, hoje. Então, a nossa lição de hoje aí tem seguintes tópicos e subtópicos. Tópico 1, a mordomia dos bens espirituais. Subtópico 1, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Subtópico 2, a mordomia na evangelização e no discipulado. Subtópico 3, a mordomia no uso dos dons espirituais. No tópico 2, nós temos a mordomia da ação social na igreja. Subtópico 1, a assistência social no Antigo Testamento. Subtópico 2, a assistência social no Novo Testamento. Subtópico 3, agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. No tópico 3, nós temos a mordomia dos crentes na igreja local. Subtópico 1, em primeiro lugar, precisa congregar. Subtópico 2, líderes cristãos como mordomos. Subtópico 3, a mordomia dos membros e congregados. Então, como você viu aí, é muito grande a lição. Então, você vai ter que estudar e fazer um resumo, porque não dá tempo. Cada tópico desse deveria ser aí uma lição, pelo menos uma lição. Na verdade, cada tópico desse aí tem três lições aí. É muita coisa mesmo. Nós já estudamos tudo isso, desde aí 2000 para cá. Tudo isso aí foi estudado nos trimestres, mas tudo mais detalhadamente. Então, é muita coisa mesmo. Se você ver no nosso site aí o estudo no escrito, você vai ver que eu coloquei vários endereços, várias lições que falam desse tema, dessa lição de hoje. E todos os slides que nós apresentamos aqui estão também no nosso blog. Você pode entrar no blog. Lá tem a lição escrita, tem um vídeo e tem em slides também. Então, você entra lá e você pode adquirir tudo gratuitamente. Lembrando de nos ajudar, mas não é constrangido a fazer isso. Quem deseja, nos ajude. Mas lá não é cobrado de ninguém, pode acessar à vontade. Também temos aí no site, né? Apazdosenhor.org.br.profenrique Você entra também, lá tem os estudos bíblicos, também tem os slides e tem também os vídeos. E nos grupos que nós temos no WhatsApp, nós temos aí passado para os irmãos, né? O PowerPoint, com os slides, temos passado o PDF da lição escrita, temos passado os vídeos. Então, temos ajudado aí a todos aqueles que têm pedido ajuda, todos aqueles que necessitam de ajuda para a lição, nós temos procurado ajudar. Deus abençoe a todos. Queremos agradecer a alguns irmãos, são muito poucos, mas alguns irmãos que nos ajudam. A introdução da lição diz assim, a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie deste estudo. Então, pessoas que se reúnem e vão o quê? Prestar um serviço de adoração a Deus, né? Vão se reunir aí em comunhão uns com os outros e vão trabalhar na evangelização para ganhar almas. Então, aí eles vão ser edificados, vão ser ensinados, né? Vão ser orientados, também vão se comunicar uns com os outros, também vão programar aí, vão fazer aí um trabalho de estudo do local onde estão para ganharem almas. Foi assim que a igreja começou, é assim que a igreja existe até hoje. É assim que a igreja continuará a existir enquanto estiver na terra, antes do arrebatamento. A igreja só se reunirá realmente, só se conhecerá realmente depois do arrebatamento. Antes disso, não. Então, nós vamos ver aí durante a história da igreja, né? Quando Jesus ressuscitou, ali estavam vários irmãos, mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Mas, Jesus deu a ordem para eles se reunirem e esperarem o batismo do Espírito Santo, mas nem todos foram. Só cerca de 120 irmãos é que conseguiram ficar aqueles 10 dias orando e esperando a promessa do batismo do Espírito Santo. Aí, depois sim, os apóstolos foram orando por todos e eles foram sendo batizados no Espírito Santo. Mas, nunca estiveram reunidos realmente todos no lugar só. Mesmo na ressurreição de Jesus, mesmo além das pedidas de Jesus, ficaram irmãos em outras cidades que tiveram que ir embora, né? Outros irmãos que trabalhavam. Então, tudo a gente tem que olhar direitinho, que a igreja nunca esteve realmente reunida. A igreja só se reunirá realmente no dia do arrebatamento. Aí sim, todos os salvos serão arrebatados. Tanto os que já morreram em Cristo, como aqueles que estão vivos naquele momento, vão ser transformados e vão subir a encontrar com o Senhor os atos. É assim que ensina a palavra de Deus. Então, neste dia, a igreja estará reunida e nós vamos todos morar no mesmo lugar, na Nova Jerusalém. Toda a igreja é numa mesma cidade. Glória a Deus! E como a igreja é o corpo de Cristo na Terra, neste dia, Jesus vai estar ali nos recebendo, está conosco, morando na Nova Jerusalém também. Naquele dia, se cumprirá o que está escrito em Hebreus, capítulo 2. Jesus diz, Eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Olha aí. Toda a igreja reunida com aquele que salvou, aquele que realizou a obra para que essa igreja existisse, que é Jesus Cristo. Vamos ver, então, o tópico 1, a mordomia dos bens espirituais. Subtópico 1, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Subtópico 2, a mordomia da evangelização do discipulado. Subtópico 3, a mordomia do uso dos dons espirituais. Subtópico 1, então, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés. Êxodo 3, 1 e 22, 17 e 14. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias, revelou-se através de seu filho, Jesus Cristo. Como está em Hebreus 1, 1. Então, Deus foi se revelando na humanidade. É claro que começou em Adão e Eva, e depois aos seus filhos, e daí por diante. Deus sempre esteve presente, sempre esteve falando com a sua criação. E nós vamos ver que a partir da escrita, que nós acreditamos que se iniciou no tempo de Moisés. Deus mandou Moisés escrever. Nós cremos que até o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, depois o Pentateuco. Então, tudo escrito por Moisés. Assim se acredita a maioria dos estudiosos. E a escrita, então, foi sendo registrado, aquilo que Deus falava, aquilo que Deus fazia, os acontecimentos históricos também. Então, temos aí a Bíblia, que nós temos hoje, que é o resultado de um cano, ou seja, de uma reunião, onde se decidiu quais livros constariam da Bíblia. A Bíblia é uma reunião de livros. Então, aí tem os livros, tem a lei, tem os profetas, tem aí os livros poéticos, os livros históricos, tem aí os evangelhos, tem os livros proféticos, escatológicos. Então, é uma reunião de vários livros, vários escritores, em tempos diferentes, de culturas diferentes, de profissões diferentes. Deus usou homens e cada um escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi inspirando. Agora, a maneira de escrever, cada um escreveu a sua própria maneira. Mas o que está registrado na Bíblia é a palavra de Deus. Esta palavra deve ser lida, estudada, entendida e colocada em prática. Então, teve início a escrita com Moisés, depois os profetas, depois nós vamos ver aí que houve um período sem não acontecer nada, depois Jesus Cristo veio, aí a escrita passou a ser através dos apóstolos, e aí então todo o Novo Testamento foi escrito através de apóstolos e também de pessoas que não eram apóstolos. Por exemplo, Lucas não era apóstolo, mas ele escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, os Evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, que Marcos também não era apóstolo, foi escrito por Lucas, que não era apóstolo, e foi escrito por apóstolo João. Então, olha só, no Novo Testamento existem livros que também outras pessoas, além dos apóstolos, escreveram. E quando nós falamos aqui apóstolos, estamos falando a respeito de apóstolos, aqueles escolhidos por Jesus, aqueles designados por Jesus, que acompanharam o ministério de Jesus e viram sua morte, sua ressurreição. Então, eles viram Jesus vivo, como homem, viram Jesus morto, como homem, e viram Jesus resto reto. Olha só, esses aí são os apóstolos primeiros e legítimos. Então, depois vieram os apóstolos, que são agora o quê? São cargos eclesiásticos, como está em Efésios 4, 11, que lá tem apóstolo, profeta, tem evangelista, tem pastor e tem mestre. São cinco os ministérios da igreja, agora da igreja, depois que a igreja foi instituída por Jesus Cristo. Depois que a igreja recebeu o quê? O Espírito Santo. Então, agora são ministérios eclesiásticos, ministérios da igreja, são pessoas dadas por Deus, escolhidas por Jesus, capacitadas pelo Espírito Santo para dirigirem a igreja, orientarem a igreja. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores da Escola Dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado das igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela Palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade, realçando o seu inestimável, infinito valor. Espera-se que, na liturgia do culto cristão, a Palavra de Deus tenha primazia. Salmo 119, 11. Num culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada devem ter toda a prioridade. Se a mordomia da Palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e, às vezes, irremediáveis.